Oi gente, vim aqui hoje mostrar pra vocês as comprinhas acumuladas de maquiagem de beleza, tá? Foram comprinhas que eu comprei em novembro do ano passado, que só chegaram agora, e também comprinhas desse ano, tá? Então eu já tinha compartilhado tudo com vocês, porque vocês sempre me pedem pra poder mostrar as últimas comprinhas minhas, como eu sempre compartilho lá no Instagram, até pra vocês verem, pra vocês conhecerem, até pra poder vocês me indicarem algum produto, dizer se já testaram e tal, até pra mim ver também o feedback de vocês, pra mim ver o que vocês querem ver, tá? Aqui como vídeo, até como post, apesar que no momento eu tô liberando post, né? Mas já já vamos liberar com fé em Deus. Então vou começar mostrando pra vocês essa comprinha que eu fiz, foi na Sedona Lence, que é dos Estados Unidos, uma loja, tá? Então ela envia assim a caixa direitinho, com todos os produtos, então chegou assim super bem embalada, e o melhor, não foi taxada, tá? E eu comprei, o valor superou a 50 dólares. E eu comprei esses três pincéis que eu tava querendo muito da marca, porque eu descobri a marca porque minha amiga me trouxe aqueles pincéis, quem acompanha o canal que já viu as compras nos Estados Unidos, que a minha amiga trouxe pra mim, esses três. Esse daqui é o 919, tá? Da Face, ele é sintético e é assim, essa coisa linda, pink com preto, tá? Ele é ótimo, super fofo, o contorno ele é ótimo, então ainda vou usar. Ele chegou a pouquíssimo tempo, isso porque não é normal demorar tanto, gente, mas é porque a caixa foi estraviada, então depois que o correio, né, encontrou e me mandou, eu comprei esse daqui, 520, o large, ele tem esse topo aqui angular, e ele também é assim, essas cerdas super macias, maravilhosa. Eu amo, amo os pincéis da Sedona Lace, ele é ótimo pra ter feito contorno, passar base, corretivo, vários produtos, ele lembra muito aquele Sigmax da Sigma. E eu comprei também esse Kabukizinho aqui, bem fofo. Kabuki, esse é Dona Lace mesmo, tá? E ele é assim, gostosinho, macio, ele não tem código nenhum, mas ele é um Kabukizinho excelente, eu tava querendo muito com esse corte reto pra eu poder utilizar. Comprei também essa paletinha aqui, que na verdade é uma paletinha de contorno, né, que eu gosto muito, muito de contorno, e como tava assim por um ótimo preço, que eu lembro que estava na época, eu comprei, vi super embalado, lembra muito daqueles da China? E aí quando você abre, aqui está, é um contorno enorme, vai durar muito, muito tempo, com certeza eu vou usar muito, 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 tá? Aguardem que vai ter resenha para vocês. Assim, gente, eu super indico pra quem quer ter produtos importados, tá? Podem comprar na Sedona Lace, que é uma loja realmente confiável, inclusive parceira, tá? Do blog. Se você acessar o link lá do lado, que tem parcerias, publicidade, tem lá um bannerzinho da loja, se você clicar, vai ser direcionado, super confio mesmo, chega direitinho, bem embalado, e melhor, você não é taxado. A caixa que eu vou compartilhar com vocês, que chegou, foi da Sigma, tá? Aqui embalado, aí chega aqui tudo direitinho, os dados, e a caixa, coisa mais linda, rosa por dentro, e eles me enviaram vários produtinhos, gente, porque eu me afiliei, né, a Sigma no passado, e eles enviam um prêmio quando algum site, algum blog, alguma empresa, assim, se afilia a eles, né? Eles me enviaram essa sombra azul marinho na cor 100, ela é unitária, mas ela tem também alguns estojos. A embalagem é muito linda. Eu amo esse tom de azul e, ó, essa cor-se maravilhosa. Me enviaram essa outra aqui, a Muse, ela é unitária, mas tem também alguns estojos. E ela é esse meio cinza, meio preta, muito bonita. E tem um leve brilho, só tem que a outra, acho que tem um pouquinho mais. Me enviaram esse gloss, na cor tranquila. A cor eu achei que lembra um pouquinho, uma sala, tá vendo? É um rosa meio avermelhado, achei muito lindo. Me enviaram esse lápis, o Atomic No. 6, ele é um marrom. Gosto muito de utilizar, gente, aos cílios, sabe? Lápis superiores e inferiores fica bem discreto, já que o preto fica mais cheguei, né? Pro dia a dia. Esses lápis são super macios. Veio dois num kit que eu comprei, veio três, na verdade. Acho que foram três ou foram dois num dos kits que eu comprei. Me enviaram, gente, essa luva mini, que é a coisa assim mais fofa, né? Cozinha, que é pra você mesmo lavar. Coisa linda, ó. Muito amor, né? Interessante que você utiliza ela só. Esses pincéis aqui, que eu estava querendo muito, gente, muito, muito, muito. Esses dois, gente, que são um lançamento, que eu amo os pincéis Kabuki, eu tenho todos, só não tinha esses. Que esse daqui é o maior, eles me enviaram na cor preta. 3D HD Kabuki, ele tem esse corte assim, diferente. Ótimo pra você dar acabamento mesmo. Tô super curiosa pra poder testar, tá? Se vocês quiserem, me digam nos comentários, que eu posso testar em vídeo, que é bom que até vocês veem também, né, o produto. E eles me enviaram na cor rosa, o menor, 3 HD, também preciso. Essa é a mais linda, ó. Amei, 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 amei. Além desses produtos, na caixinha, me enviaram uma amostra do pincel E55, que é pra você depositar sombra. Esse pincel é excelente, eu tenho e eu amo. Uma amostrinha aqui, que é de um, que são de quarteto, eles vendem. Essas duas amostras, que são de sombra, gente, paletinhas. Uma caixinha, né, dando boas-vindas e tal. E agradecendo a filiação e tal, desejando sucesso e tudo mais. Então, eu amei. Enviaram aqui, dentro desse envelope, os produtos, né, deles. Que eles têm, que eles vendem. Amei, amei, amei. Fiquei muito, muito feliz mesmo pelos brindes. Se vocês quiserem resenha de qualquer um desses produtos, em post ou em vídeo, tá? Reis em comentários, pra eu poder ficar sabendo. Agora eu vou compartilhar com vocês alguns mimos que eu ganhei, que minha mãe me deu de presente aqui da Sephora. Então, eu vou mostrar pra vocês. Já tem bastante tempo. O primeiro é esse produtinho aqui, a Bruma Finalizadora Vitaminada, da Marina Smith, porque eu amo os produtos da Marina. E a Bruma é basicamente uma água termal, sabe? 120 ml, tá? O preço, eu não sei quanto é que minha mãe pagou, mas eu vou colocar aqui o preço que tá lá online, lá na loja, na Sephora. Vocês encontram todos esses produtos lá e muitos outros. Eu ganhei esse perfume aqui, da Marina Smith, o Noite. Ele é inspirado num da Dior, o Miss Dior, isso, que eu sou apaixonada por ele. Porque, às vezes, eu ganhei um almoço e apaixonei, mas não tive coragem de pagar o preço dele aqui no Brasil. Então, quando eu ganhei, nossa, eu fiquei muito feliz que eu vi essa resenha e vi que ela, disso, fez inspirado, né, nele. Eu ganhei também um endurecedor de unhas. Vi muitas resenhas dele. Então, eu vou detestar, porque eu sou realmente uma fã de produtos da Marina. O gel de limpeza para pele oleosa. Você tá higienizando, né, preparando, assim, a sua pele. Limpa profundamente a pele, aqui, o que diz. Por fim, a emulsão demaquilante para limpeza diária. Depois do perfume, esse, com certeza, foi o produto que eu mais amei, porque eu sou apaixonada por um nice off da Clinique. E também pelo demaquilante, o sabonete demaquilante da Quilice Berenice. Então, com certeza, eu tenho certeza que esse produto vai ser maravilhoso. Tudo eu vou detestar, né, praticidade. Você passa e já lava o rosto todo, que é o que geralmente eu uso, inclusive, para remover a maquiagem dos vídeos. Ó quem chegou, gente, aqui para aparecer no vídeo, lourinha. Você quer dormir, lourinha? Já passou da meia-noite, né? Coisa linda, minha lourinha. Quem não viu a tag de lourinha, meu bichinho de estimação, vou deixar o link também lá no final do posto, vocês verem. Que é a coisa mais fofa eu contando dessa loura. Loura tá com sonho, né, loura? Ô, loura gostosa. Quem tem loura aí, levanta a mão que eu tenho, que eu tenho. Vai lá, vai lá. Depois a gente conversa, viu, vai lá. Eu fui na Quilice Berenice. Minha mãe me deu alguns batons de presente líquido e outros eu comprei, que no caso foram no Deli e um outro. Mas eu vou mostrar tudo para vocês aqui. Aqui, gente, eu só vou mostrar os meus, porque minha mãe comprou algumas cores que eu vou mencionar, tá? Para esse pincel de esponja que eu estava querendo muito ele. Na verdade, eu mandei minha mãe olhar para ver se tinha. Minha mãe achou e minha mãe viu já os batons líquidos e decidiu trazer para mim. Viu muita gente falando, inclusive a Lia, do Just Lia, que ele é maravilhoso para aplicar aqui corretivo. Então, estou doida para poder testar. Se alguém tem aí, teste e ama, me conte aí nos comentários. Batons líquidos, gente, eu já fiz resenha aqui para vocês, porque eu fiz deles, da Dális e da Vult. Então, para quem não viu o vídeo, eu vou deixar também lá no final do post, porque eu faço uma resenha completa dentre os três. Eu passo cada um, mostro suorte no post para vocês. Eu comparo no final, assim, as três marcas. Então, está um vídeo bem bacana, tá? Então, o primeiro que eu vou mostrar é esse daqui, o Zadili. Esse foi o que eu comprei. Não tem segredo, tá? Ele é assim, como todos os outros batons. É de pincelzinho, assim. Muito prático. Minha mãe comprou todos eles na promoção, que estava R$29,90, mas agora já está, acho que R$31,90. Cereja berê, que esse daqui já foi minha mãe que me deu. Ele é um cereja, a coisa mais linda. Outro é um laranja ali, que ele é um laranja. Eu sou apaixonada por batom laranja. Claro que minha mãe sabe, né? E me deu cor linda. O outro é o Pink Lin, que é essa cor, assim, lindíssima. Eu fiquei apaixonada por esses batons, gente. Tá, quem disse, pera aí nisso. Eles são, assim, maravilhosos. Comprei o Nude Lee. Ela comprou pra ela, então eu fui e comprei pra mim. Ficou nude lindo, lindo, gente. Com um leve, assim, rosado. Bem discreto nos lábios, sabe? Quase que uma alva. Rosalie, que minha mãe também comprou pra ela. Então aqui pra mim, tá? Ele fica com leve cor de boca, mas fica com um tom mais corado, mais vivo, de saúde mesmo. O último foi o Rosé Lili, que é esse rosa, assim, mais aberto, tá mais vivo. Eu amei todos os batons. Fiquei com vontade de comprar os outros, mas acabei que eu me limitei, porque eu comprei outros da Dalles, então eu deixei que ir. Veste nesses lenços aqui, que são lenços demaquilantes 4 em 1. Ele limpa, tonifica, refresca e hidrata. Eu morria de dó, gente, de pagar o preço dele. Ele é vinte e poucos reais, então eu achava caro, mas todo mundo fala, assim, que é maravilhoso. Ele super remove a maquiagem, então, né, decidi investir pra poder ver como é que fica. Então, da Quentes de Berenice foi isso. Pincel, gente, eu paguei menos de 30 reais. Um dos minhos que eu me dei de presente na Bel Salvador, que é uma loja que vem muitos cosméticos, você encontra, assim, tudo que você quer, sabe, assim, cosméticos, extremamente baratinho. Então, eu amo, amo demais essa loja, então, sempre que eu entro, eu compro alguma coisa. Então, eu fui lá, basicamente, comprar essas primeiras coisas que eu vou mostrar pra vocês, e aí, acabei comprando outras coisas, tá, em algumas idas lá. Fui lá pra poder comprar o Bio Oil, porque eu vi que tinha chegado lá de 125ml, eu uso e eu amo. Tem um vídeo aqui, gente, ensinando, ensinando, compartilhando com vocês, alguns motivos que vocês necessitam, precisam ter o Bio Oil, utilizar. Então, pra quem não viu, o link eu vou deixar também lá no final do post, pra vocês darem uma olhada, tá? Mas ele é um óleozinho, que é útil pra você clarear a pele, datar, ajuda com relação a estrias, manchas, pode ser usada no rosto e no corpo, tá? Então, fica essa dica aí. Não deixe de assistir, não, que vocês vão gostar. Vou comprar, gente, um fixador pra cabelos, porque é pra penteados e tal. Eu tenho um da Glamour, que eu amo, só tem que eu percebo que o cabelo fica duro, então eu não queria um que ficasse assim. E eu fui na Bel, e a moça me indicou esse daqui, da Class, que é o Charme, tá? Pra cabelo normal. Ela disse que não fica duro o cabelo, então eu comprei. E eu postei no Instagram, e muitas meninas já me disseram, Lói, você vai a mais, pra eu ter maravilhoso. Inclusive, a própria Class comentou lá que eu iria amar. Então, né, tenho certeza que eu vou amar e vou utilizar aqui muito. Fui lá também comprar shampoo a seco, porque apesar de eu, né, ter o hábito de lavar meu cabelo, por exemplo, lavei meu cabelo aqui ontem, e ele já está aqui, ó, bem oleoso. Estava até com a raiz, assim, um pouquinho oleosa. Então, o que que aconteceu? Eu utilizei o shampoo a seco, então, ó, manda a roda pra mim esses momentos, sabe? Não com o cabelo sujo, mas, assim, e às vezes, na correria, eu chego no tempo de eu lavar, e surgiu o imprevisto ter que sair, eu faço um coque, e aí eu deposito o shampoo a seco. Então, eu amo, então, eu comprei esses dois da Batiste. É o Fresh e o original, eu paguei R$24,90 em ambos, eles são os maiores. São os únicos shampoos a seco que eu já testei, tipo, eu amo. Tem até um vídeo aqui no canal ensinando como aplicar e tal, no caso, o cabelo cacheado, né, que eu aplico. Então, pra quem não viu também, eu vou deixar o link lá no final do post, vocês têm muito vídeo pra poder assistir, viu, antes de sair aqui do canal. Então, não deixe de ir lá num blog pra vocês conferirem, não. Uma lixa polidora, porque a que eu utilizo, a minha já tá começando a estragar. Então, eu gosto que a unha fica lisinha, e acaba fazendo esmalte, é grudar com mais facilidade, durar também. Então, a moça me indicou essa daqui da Rica, que R$3,80, tá? Então, comprei, tipo, ela me disse que é a mais vendável e tal. E, tipo, gente, eu tecei uma lá que ela me deu, tipo, já apaixonei de cara. Não só dá um polimento, como o brilho pra sua unha foi feita. Eu vou testar isso daqui, com certeza, eu vou trazer só um vídeo pra vocês, de como vocês terem unhas maravilhosas em dois tempos, você que não tem tempo, tipo, de pintar, sabe? Fez e precisa sair da correria. É perfeita pra vocês. Então, aguardem esse vídeo, porque eu vou fazer, porque merece. Fui também comprar, gente, um lápis, que no caso, um lápis para contorno labial, porque eu gosto de utilizar, tipo, um nude, e aí, uns lábios no meu redor, aqui no caso, eu tô com batom líquido, tá? Esse daqui é o Jetés, da Dallius, que eu tô amando, inclusive. E aí, eu utilizo o lápis de contorno pros lábios, ao redor, e aí eu venho com uma sombra do tom do batom, e aí eu passo, sabe, por cima, e fica perfeito, e eu passo o batom. Então, eu queria um cor de boca, então eu comprei esse daqui, da Payot. Ele é o rosê, então ele fica bem discreto, bem tom de boca mesmo, tá? Se vocês quiserem, inclusive, eu trago um vídeo mostrando como é que eu faço isso, que eu falei, que eu passo a sombra. Muita gente pode estar achando estranho, mas funciona, tá? E isso é uma forma de você não gastar tanto dinheiro com tanto lápis, né? Pros lábios, e tipo, quando você passa o lápis arredondando os seus lábios, faz o contorno, isso faz o batom ficar mais perfeito, mais profissional e durar muito mais. Então, fica essa dica, você também pode passar o lápis em todo lado. Deixem nos comentários se vocês quiserem. Eu queria também comprar, gente, uma cola para cílios, que é a que eu tenha da China, né? Porque eu comprei na Floriminan, na Nani, quando ela tinha loja, que hoje não tem mais, quanto mais conseguindo entrar no site. E tipo, é uma maravilhosa demais a cola, só tem que... Outra que eu queria testar era uma duo, mas é 50 e poucos, 60 e poucos reais, muito caro. Então, vocês, inclusive, me indicaram da Fiskies, que é da Iene, no caso, as da Fiskies. Então, eu fui lá e tinha essas duas, no caso, a cola transparente e a cola preta. Então, acabei comprando as duas, tá? 16 horas e cada uma foi 14,90. Então, eu comprei para eu poder testar, porque agora eu estou utilizando muitos cílios esportícios, apesar de que agora eu estou sem cílios esportícios. Eu estou utilizando aquela versão de fibras, que inclusive tem um vídeo aqui que eu compartilho com vocês como ter cílios de boneca, grandes, tá? Com máscaras mesmo, que você utiliza ou com fibras. Então, para quem não viu, o link também do vídeo eu vou deixar lá no final do post. Claro, eu não resisti a esses produtos, que no caso, foi da Iene também, da Fiskies, os cílios esportícios. O Al Natural 02, que é esse daqui. Eu não tenho, eu só tenho da China mesmo, vários, assim, estojos de vários tamanhos. Se vocês quiserem, depois eu mostro para vocês. Inclusive, eu estou devendo um vídeo, De como aplicar, porque eu aprendi depois no curso de maquiagem, um truque super fácil, super prático, de realmente chegar aqui a aplicar em pouco tempo, botar os cílios e fica perfeito. Então, eu comprei esse daqui para poder testar e vou ver com relação à durabilidade e tudo mais e vou compartilhar com vocês com certeza. E, claro, de tentação, né, a pessoa não se deu quando viu os batons da Dylos. que na verdade não são novos, mas foi porque eu comprei alguns, testei, tipo, apaixonei, comprei da Vult também, que inclusive eu estou amando, porque eu descobri um truquezão para poder deixar o da Vult ficar mais mate e mais duradouro, tá? Quem quiser o vídeo, eu trago para vocês, então comenta aqui nos comentários que eu trago para vocês essa dica, é super fácil e tipo, o batom fica mate e dura mesmo, tá? Porque esses da Dylos é secão mesmo, eu amo eles. Então, eu fui e comprei esse daqui, o G10, esse marrom chocolate lindo, que é esse que eu estou usando, comprei esse daqui, que é o Fru Fru, esse roxinho, tá? Meio lilás mesmo, então, tem que ter muita atitude para usar esse G10. Esse é o meia ponta, ele já é meio lilás com rosa, mas ele fica com a intermediária e o bailarina, que é esse pink maravilhoso, lindo demais, gente. Muito lindo, estou apaixonada pelos batons da Dylos. Inclusive, no vídeo que eu mencionei, que eu mostrei os batons aqui de experiência, eu mostrei da Dylos também da Vult, tá? Dê uma olhadinha lá depois. Eu já estou até de olho nos outros batons da Vult, que eu soube que lançou, mas ainda não chega aqui, chega em todo lugar, sul, sudeste, né? Mas, por último, chega no nordeste, não sei porquê, mas é assim. Agora eu vou mostrar para vocês os últimos vinhos que eu me dei de presente. Me dei já tem, o quê? Tem mais de um mês. Gostei também para vocês, Instagram, foram esses quatro batons, tá? E são todos diferentes, só tem, na verdade, dois, que é meio já habitual, uns tons que eu gosto de utilizar. Um que eu estava querendo muito, que é o Siren, Siren, mas acho que é Siren Matte. Ele é da Pausa para Feminices, da Tracta. A embalagem é assim, o batom. E ele é esse, gente. Maravilhoso esse batom. Esse batom, ele é sucesso, porque ele é inspirado no da Kylie Jenner. Então, todo mundo ficou encantado com aquela boca daquela menina, todo mundo está aí reproduzindo, e eu às vezes passei até um lado, por fora, vai ver como é que fica. Então, eu comprei, porque a Radice, ele é um nude, eu não tenho nenhum assim, parecido. Também dá Pausa para Feminices, tá? É o Raven. Também vem nessa embalagem preta, e ó, gente, a cor do batom. É a coisa assim, mais linda. Eu, quando eu vi, apaixonei. E eu, depois que comprei esses adalhes, com cor diferente, pronto, eu estou querendo usar minha cor diferente, né? E eu gosto, gente, de coisas assim, diferentes, por mais que ele pode não parecer. mas ele é um roxo, ó, lilás mesmo. Muito lindo esse batom, nossa, vou ficar um arraso nos vídeos. Outros dois, é no caso da T-Blogs, né? E é homenagem assim, um reconhecimento, um carinho que eles têm para com as blogueiras. Então, o primeiro que eu vou mostrar, que eu fui lá para me poder ter, foi esse daqui, da Carol Pinheiro, e é mate. Coisa mais linda o batom, porque o batom, ele é diferente, tá? Ele é uma cor assim, bem indiscreta, só tem que ler um rosa, com fundo meio lilásinho, tá vendo? Fica a coisa assim, mais linda, apagadinha nos lábios, e tipo, ainda que eu goste desses batons mais fortes, essas cores assim, clarinhas, são as corinhas, né? Para mim, para toda mulher, então eu realmente amo, e são meus preferidos. O outro, que é também da Tracta Blogs, é esse daqui, e quando eu vi nos lábios, eu mostrei da manhã, falei, ô mãe, coisa de cor diferente, tipo, as youtubers americanas, tudo usa, que eu acompanho várias, e a manhã olhou assim, falou, nossa, bonito diferente, mas acho que vai ficar bonito em você, com a manhã facos, mas tudo fica bonito em mim, né? Coisa de mãe, né? Ainda mais filha única, então já viu. Tá, qual é essa? É da Bruna Tang, eu acho que fala assim o nome dela, e o batom é esse daqui, tá? Veio nessa embalagem, e é esse cinza, gente, sim, eu vou utilizar um batom cinza nos lábios. eu gostei muito, muito, muito da cor, achei super versátil, diferente, e tipo, ele é ótimo pra você usar na ocasião, uma saídinha, sabe, à noite, mas de dia, nossa, ele fica bonito também, sabe, agora pra você utilizar, é igual o Rave, essas cores mais vivem, igual esse, tem que ter muita atitude, e esse cinza, tipo, sai totalmente do comum, então, é lindo demais, então, vou usar muito, muito, muito. Então é isso, gente, foram essas comprinhas, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, me perdoem se ficou, tá? Mas é porque eu quis mostrar tudo pra vocês, e quis fazer vídeo aos pouquinhos, porque eu realmente trago, porque eu sei que vocês gostam de ver, vocês me pedem, é uma forma também de vocês, por mais que eu não faça suor, não mostre, mas tipo, depois vai ter resenha no blog, ou se vocês preferem também, eu posso trazer em vídeo, tá? Me digam aqui nos comentários, e também eu sempre posto no Instagram, às vezes uma foto com o batom que eu tô, com o produto que eu tô. Mas eu gosto realmente de compartilhar com vocês, que eu sei que vocês gostam, e vocês me pedem muito, muito mesmo. Então, minha intenção é de mostrar pra vocês os produtos, pra vocês verem, tá? E vocês terem uma ideia melhor pra vir e estar comprando, e pra vocês também me darem feedback, né? E falar o que vocês querem, ver em post, em resenha, porque baseado nisso, é que agora eu quero fazer post lá no blog, quando eu voltar, porque antes eu queria postar tudo, absolutamente tudo que eu testava, que eu usava, mas tem coisa que eu vi que tipo, não vale a pena, tem coisa, por exemplo, se eu for testar, demorou muito, por exemplo, os batons líquidos. Já está aí, já tem bastante tempo, se eu fosse aguardar e estar com um computador legal, que ainda não tô, pra poder liberar pra vocês, tipo, eu não iria liberar, entendeu? Então ia ficar meio chato liberar depois, de tanta gente já ter liberado. Então me diga nos comentários que eu libero em vídeo, tá? Mas é isso, se você gostou, dê joinha, compartilha em favorita, porque eu vou ficar feliz, e também, né, se você puder gravar aqui pra vocês, eu tô exausta, são já 1h21 aqui, como vocês podem ver, eu já tô aqui exausta, vou remover essa maquiagem, ainda vou jantar, tô aqui, minha mãe tá na sala só, fiquei preocupada com os vizinhos, tá, gente? Tipo, as meninas estão aqui em queda, não tive, de lazer com minha mãe agora de noite, que geralmente a gente tem, vê um filminho, às vezes ler a palavra junto, orar qualquer coisa, não, não tivemos esse momento, porque eu vim gravar pra vocês, então vocês ficam sem conteúdo. Então curtem, favoritem, e compartilhem, tá? Que eu vou ficar muito feliz, e muito agradecida. E se inscrevam também, caso eu ainda não seja inscrita, pra não perder mais nenhuma diquinha aqui no canal, tá bom? Beijo grande, fiquem todos com Deus, e me digam nos comentários, qual desses produtos vocês têm, o que vocês acham, se tem alguma indicação, comente aí, que eu quero ficar sabendo. Tchau! Tchau! Tchau!